Amanheceu sem solidão Graças a Deus eu consegui te arrancar Do meu coração Soltei as asas, agora vou voar Eu vou em busca de alguém pra amar Pois no amor é preciso acreditar Eu viajei contra a vontade ao romper da aurora E nessa hora qualquer homem chora E no som do carro fui ouvindo aquela música Do roupa nova Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade Naquela noite chuvosa e fria No seu olhar simplesmente eu sabia Que acabava ali Os meus lindos sonhos de amor É tão difícil agir contra a vontade E do nada encarar a realidade Mas o amor é uma escola E a professora é uma tal de saudade Amanheceu sem solidão Graças a Deus eu consegui te arrancar Do meu coração Soltei as asas, agora vou voar Eu vou em busca de alguém pra amar Pois no amor é preciso acreditar Eu viajei contra a vontade ao romper da aurora E nessa hora qualquer homem chora E no som do carro fui ouvindo aquela música Do roupa nova E no som do carro Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade Naquela noite Naquela noite chuvosa e fria No seu olhar simplesmente eu sabia Que acabavam ali Os meus lindos sonhos de amor É tão difícil agir contra a vontade E do nada E do nada encarar a realidade Mas o amor é uma escola E a professora é uma tal de saudade Naquela noite chuvosa e fria No seu olhar simplesmente eu sabia Que acabavam ali Os meus lindos sonhos de amor É tão difícil agir contra a vontade E do nada encarar a realidade Mas o amor é uma escola E a professora é uma tal de saudade Vou conseguir Vou conseguir Te esquecer Pois já vi que já não tenho mais nada A fazer Ouvi um anel Vindo de você Não foi fácil Mas eu vou Sobreviver Cansei de te ligar chorando Você sempre me ignorando Chegou até zombar do meu pranto de dor Chega de correr atrás Vou te mostrar como é que se faz Esse que te incomodava não te incomoda mais Vou conseguir te esquecer Pois já vi que já não tenho mais nada a fazer Ouvi um adeus vindo de você Não foi fácil, mas eu vou sobreviver Cansei de te ligar chorando Você sempre me ignorando Chegou até zombar do meu pranto de dor Chega de correr atrás Vou te mostrar como é que se faz Esse que te incomodava Não te incomoda mais Cansei de te ligar chorando Você sempre me ignorando Chegou até zombar do meu pranto de dor Chega de correr atrás Vou te mostrar como é que se faz Esse que te incomodava Não te incomoda mais Eu não te incomodo mais Não Eu não te incomodo mais Alô, frequentadores de boteco Alô, frequentadores de boteco Essa moda vai de Fábio Gomes Para todos vocês Vamos lá Decidi Lutar Até que eu te esqueça Chega de quebrar a cabeça Essa história Essa história já foi longe até demais Já cansei De todos os seus argumentos Suas palavras cheias de fingimentos Dizendo que me amam Dizendo que me amam Que tudo vai se resolver Mas eu sei que com você não tem mudança Na verdade é o fim da esperança Vou indo embora e dessa vez você não vai Me convencer Não me pergunte o que vai ser de mim agora Deixe que a bebida me consola Vou bebendo esquecendo que um dia Eu te amei Se você não foi capaz de me amar Eu me resolvo em uma mesa de um bar Bebendo e cantando com os amigos A saudade vai passar Oh, sofrência danada, sou Fábio Gomes, voz e violão Decidi Lutar Até que eu te esqueça Chega de quebrar a cabeça Essa história Já foi longe até demais Eu já cansei De todos os seus argumentos Suas palavras cheias de fingimentos Dizendo que me amam Que tudo vai se resolver Mas eu sei que com você não tem mudança Na verdade é o fim da esperança Vou indo embora e dessa vez você não vai Me convencer Não me pergunte o que vai ser de mim agora Deixe que a bebida me consola Vou bebendo esquecendo que um dia Eu te amei Se você não foi capaz de me amar Eu me resolvo em uma mesa de um bar Bebendo e cantando com os amigos A saudade vai passar Não me pergunte o que vai ser de mim agora Não me pergunte o que vai ser de mim agora Deixe que a bebida me consola Vou bebendo e esquecendo que um dia Eu te amei Eu te amei Se você não foi capaz de me amar Eu me resolvo em uma mesa de um bar Bebendo e cantando com os amigos A saudade vai passar Alô meus maninhos e minhas maninhas Todos os fãs de Fábio Gomes Espalhados aí pelo Brasil inteiro E até fora do Brasil Vai um abraço carinhoso de Fábio Gomes Pra todos vocês, tá? Agora eu vou cantar pra vocês aqui O maior sucesso da minha carreira até agora, né? A música Quando o Peito Dói De minha autoria Que eu tive a honra de gravar Com o meu ídolo e meu amigo Eduardo Costa Vamos lá? Quando o peito dói Os olhos respondem com uma lágrima rolando Quando o peito dói Os passos pelas calçadas A gente vai contando Quando o peito dói A barreira do ego vai desmoronando Quando o peito dói Uma moda sertaneja A gente canta chorando Quando o peito dói Quando o peito dói é assim Não tem remédio É um modão atrás do outro Mas só aumenta meu tédio Covo pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas lá escuto aquele modão O Eduardo Costa Me deu uma chance de explicar O quanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Eu tô querendo amar você Aô, modão apaixonada Um abraço pra todos aí Fãs de Fábio Bono Vamos lá Quando o peito dói Os olhos respondem Os olhos respondem Com uma lágrima rolando Quando o peito dói Os passos pelas calçadas A gente vai contando Quando o peito dói A barreira do ego A barreira do ego vai desmoronando Quando o peito dói Uma moda sertaneja A gente canta chorando Quando o peito dói é assim Não tem remédio É um modão atrás do outro Mas só aumenta meu tédio Corro pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas lá escuto aquele modão O Eduardo Costa Me deu uma chance De explicar Que sem você Eu não sei viver Eu te quero aqui Por perto Eu tô de coração aberto Tô querendo Amar você Quando o peito dói é assim Não tem remédio É um modão atrás do outro Mas só aumenta meu tédio Corro pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas lá escuto aquele modão Do meu amigo Eduardo Costa É um modão atrás do outro Eu tô de coração 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 Eu tô de coração